Música Cresça Independente do que a confeça Eu não quero que você esqueça Que gosto muito de você Chego Sento o gosto do teu beijo É muito mais o que desejo Me dá bondade de ficar Teu olhar No bom sentido pra viver No bom sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desenchar para tudo E me lembra Flores brancas Pra se manjar Música 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 Cresça Independente do que a confeça Música Eu não quero que você esqueça Música Que gosto muito de você Música 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 Música